Eliana? Martin Van Buren. Correto! O time azul venceu! Certo. Próximo. Recebi os resultados do seu teste padronizado. Alto percentil. Vocês melhoraram muito. Devem estar orgulhosos. E a recompensa é... Donut! Você se atrasou de novo para a aula. Mas eu preciso levar minha mãe para o trabalho e minhas irmãs para a escola antes de vir para cá. Não é meu problema. Terminamos. Você tem um minuto? Tenho algumas ideias para discutir sobre como ajudar alunos a se saírem melhor na escola. Na verdade, não. E por que perde tempo com essas crianças? Elas são um caso perdido. Eu discordo. Eu acredito neles. Minha turma já melhorou nos testes padronizados. Essa é uma turma que realmente não vale o esforço. Se você só me escutasse... Não. Guarde isso para a reunião de professores. Com licença. Estou atrasado para a massagem. Sério? Obrigado por me ajudar a estudar, Sr. Wang. Eu acredito em você. Sei que consegue. Agora vá para casa. Coma e estude. Ei, você não deveria estar na reunião de professores? Eles estão fazendo isso? Já? Sim. Vamos lá. Tenho muito a discutir com o diretor. O que faz? É hora do almoço. Faça isso no seu tempo. Sente-se. Agora, como eu ia dizendo antes de ser interrompido, não vamos gastar dinheiro pedindo mais livros para os alunos. Eles não estão estudando, então não faz sentido. Prefiro usar esse dinheiro em uma nova cafeteira. Ou uma nova placa para o escritório. Os livros deles estão se desgastando. Que pena! Agora. E o que está acontecendo aqui? Por que Thomas e eu não fomos avisados da mudança de horário da reunião? Porque eu não queria ouvir suas ideias ridículas sobre ajudar essas crianças. Eles não são inúteis. Se você der as ferramentas certas, podemos ajudá-los a mudar. Essas crianças são todas pobres. Elas não vão a lugar nenhum. Então, apenas receba seu salário. E pare de tentar mudar o mundo. Agora, vamos aos cortes no orçamento. Agora, espere só um minuto. Minhas ideias não têm a ver com gastar dinheiro. Quero tentar métodos diferentes de ensino para que eles se saiam melhor na escola. Não, espere um minuto. Você pode ter sido sargento no exército. Mas eu não vou me intimidar. Sou o diretor aqui. E o que eu digo é o que vale. A única coisa que você diz é um monte de nada. Sabe de uma coisa? Não vou aceitar desrespeito. Você está fora. Conseguiu a grana? Sim. Você pegou meu namorado. Vai pagar. Ele não te quer mais. Não confio em você. Eu achava que você era minha amiga. Que traidora. Ei, o que está acontecendo? Parem com isso. Vocês agem como animais. Quem você chama de animais? Vocês são animais. Como todos sabem, estamos sem diretor desde que ele entrou em coma. O que vamos fazer? Devemos trazer o Sr. Wang de volta. Por quê? Porque ele é o único que se conecta com essas crianças. E seus alunos sempre têm as melhores notas. Mas desta vez, acho que deveríamos trazê-lo de volta como diretor. Ei. Ei, é bom te ver, Thomas. Bom te ver também. Como estão as coisas na escola? Não posso reclamar. É ótimo estar com essas crianças mais novas. e ajudar a moldar suas mentes. E como você está? Não muito mal. Bem, na verdade, poderia ser melhor. Sentimos sua falta. Aposto que, sendo honesto, você também sente falta de interagir com os mais velhos. Acho que às vezes. Na verdade, é sobre isso que eu queria falar com você. Queremos te reaver. Não, obrigado. Não quero trabalhar assim. Na verdade, você não precisaria. O conselho escolar o nomearia diretor. Eu não sei. Por favor. Os alunos precisam de você. Você é o único que pode mudar as coisas. Pode abaixar a música? Eu disse, pode abaixar a música? Não consigo acreditar que isso aconteceu. Especialmente pelo quão gentil você é. O que vai fazer? Não dá para fazer um bolo sem açúcar e sal. O que significa isso? Me dê uma lista dos piores encrenqueiros da escola. Temos que fazer uma limpeza. Vai. Acalmem-se. Acalmem-se, por favor. Eu disse para ficarem quietos. Eu. Eu. Agora, vocês devem se perguntar por que esses alunos estão aqui. Cada um desses alunos exemplificou maus hábitos. Serão expulsos por tráfico de drogas, brigas, má frequência ou baixo desempenho acadêmico. haverá muitas mudanças por aqui, além de se livrar das maçãs podres. Agora que eles não estão mais aqui para atrapalhar sua educação, podemos ir direto ao ponto. Primeiro, qualquer aluno que apresentar os mesmos comportamentos dos expulsos também será expulso. E se você não melhorar suas notas e se comportar, também será expulso. agora vamos aprender. Você, de camisa vermelha listrada, não deveria brincar nos corredores. Deveria estar estudando para a próxima aula. Então, o que espera? Encontre um lugar para estudar. vocês dois, deem dois passos, um do outro. agora eu não sou contra o amor jovem, mas neste momento estamos tentando voltar aos trilhos. Não precisamos da distração dos hormônios. Procurem outra coisa para fazer. separadamente? Acho que o vinagre funciona. Chamei vocês aqui porque precisamos melhorar as notas para o próximo teste. As pontuações do teste prático estão baixas. Esses alunos são um caso perdido e vão nos fazer perder o financiamento. Logo, todos estaremos sem emprego por causa disso. Mas veja, esse é o seu problema. Você não se importa com os alunos. Só com vocês. Pare de ser egoísta e comece a se importar com o futuro dessas crianças, pois elas são o futuro. Eles não se importam. Então, por que deveríamos nos importar? Olha, os piores já se foram. Tudo o que você precisa é fazê-los focar em seus objetivos e tudo vai dar certo para você também. Ainda acho que expulsar os alunos não foi a melhor solução. Era a única forma de fazer as coisas. O que você sabe? Você não estava. Acho que você deve reavaliar. Que perdedor. Meu Deus, você é tão fraco. Já chega. Como ele entrou? Alguém deve tê-lo deixado entrar por dentro. Tire-o daqui. Senhor Wang, obrigado por salvar minha vida. Eles estavam me atropelando com os almoços. Por quê? Porque eu nunca tenho dinheiro suficiente para pagar. Não que sejam bons, mas se pudesse, eu comeria os almoços, porque não tenho muita comida em casa. Vamos ver o que podemos fazer. Quais outras reclamações os alunos têm? Vou descobrir. Alguém de vocês comeu os almoços recentemente? Porque eles têm gosto de chulé com papelão. Tenho certeza de que todos nós trazemos almoços. Então não. bem, não há almoço grátis para quem não tem comida em casa. Como podemos estudar se estamos morrendo de fome? Tudo bem. Faremos disso nossa prioridade. Podemos fazer uma sopa comunitária no final do dia e distribuí-la aos alunos. É barato e fácil. Boa ideia. Obrigado. Certo, Serena. O que você tem? Bem, os alunos precisam de ajuda após a escola. Estamos aprendendo sozinhos. Vocês nos dão lição de casa e não explicam. Precisamos de mais ajuda do que vídeos. Certo. Sente-se, Serena. Will, você é o próximo. Este lugar parece uma prisão. Precisamos de atividades extracurriculares como clubes e espírito escolar. Isso é ridículo. Estamos fazendo o que dá. Estamos mesmo? Porque eu não sinto isso. A razão pela qual a escola está em desordem é que nós, como professores, estamos falhando com os alunos. Eliminamos os encrenqueiros, mas agora precisamos nos elevar. Quero ver as coisas mudarem para melhor por aqui. Estou confusa. Primeiro você quer expulsar os alunos e agora quer dar ajuda a eles? Não se faz bolo sem açúcar e sal, senhorita Johnson. agora, sei que você não quer que eu mexa na sua rotina, mas quando foi a última vez que provou o que cozinha? Não desde que comecei a trabalhar aqui. E isso foi há dez anos. O último diretor nunca se importou. Certo, primeiro. Vou me livrar disso. em seguida, você usará esses mantimentos para inventar coisas novas, com base nesta lista de sugestões dos alunos. Você deve ter orgulho do que cria para eles e eles vão adorar você por isso. Comece uma horta, fale com um professor de ciências e transforme em projeto. Sejamos criativos para que nossas crianças não passem fome. Sim, sim. Obrigada. Usando a fórmula A ao quadrado menos B ao quadrado. Alguém? Alguém? Que tal uma corrida de matemática? Hum? Vocês dois vão ao quadro. Entram na corrida. É hora de resolver dois problemas. Vem terminar primeiro. Ganha sorvete grátis por uma semana. Bom. Olha, eu sei que é difícil mudar como você faz as coisas, mas o que custa tentar uma vez. Lembre-se da primeira vez que decidiu ensinar. Imagine o quanto estava animada e use isso. Não sei se aguento mais. deixa eu te lembrar. Certo, alunos. Quem leu a lição de história de ontem? Certo. Hoje, um de vocês será presidente. Isso significa que você terá muito poder nesta sala de aula. Quem é que quer? Deixo o restante com a senhorita Johnson. Não sei por que estamos fazendo isso. Ninguém estará aqui. Estou animada para a Triscola amanhã. Tenho várias ideias para o clube de eventos. Conseguirei um papel na peça. Que obra-prima é o homem? Quão nobre em ação. Quão infinito em dons. Excelente. Oi, senhor Wang. O pessoal precisam de ajuda? Claro. Estou tão feliz que você acordou. Senhorita Johnson, que bom que você veio. Como vai a escola? Bem, o conselho escolar colocou o senhor Wang no comando. Ele faz os professores ficarem após a aula, colocou correntes nas portas para que os alunos não saiam e até conteve um aluno. Não posso acreditar nisso. Vou parar isso. Alguém mais viu esse vídeo? Ninguém sabe que eu tenho. Digamos que o senhor Wang não será diretor por muito tempo. Quando eu voltar. comam cada pedaço. Teremos que vocês tenha energia para o teste. Mas não se preocupe. Estou confiante de que todos vocês irão se sair bem. Estou muito orgulhoso do trabalho que vocês fizeram. Tanto alunos quanto professores. bom apetite. O que faz aqui? Saí do hospital e voltei para te impedir. Sei tudo sobre suas brigas com os alunos. Forçando professores a trabalhar em horas extras sem pagamento trancando as portas. Marquei uma reunião com o conselho escolar. Eles vão ficar do meu lado nessa. Vou recuperar meu emprego. Como ele sabe de tudo isso? O que houve, senhor Elita Johnson? Uma parte do telhado da minha casa desabou. E eu não tenho grana para os reparos. não espero que você entenda. Você só quer que eu trabalhe horas extras sem pagamento. Bom trabalho, turma. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês nos ajudaram ficando após a escola e tornando o aprendizado divertido. Isso mesmo. Conheci atelhadistas dispostos a ajudar. Eles têm filhos na nossa escola. Muito obrigada. Está preocupado com a reunião do conselho amanhã? Você consegue, cara. Não acredito em você. Não pode mostrar a foto ou o vídeo do senhor Wang. Eu mostrarei. Então supere. Você está tirando as coisas de contexto. Eu só tentava ajudar o aluno. Eu estava lá. O senhor Wang realmente tentava ajudar o aluno e estava fazendo um ótimo trabalho. Thomas é tendencioso por causa da amizade próxima. Além disso, eu tenho provas do que o Wang fez. Tudo bem. Já vi o suficiente. Todos a favor de demitir Wang? Senhor Wang, você está demitido e o diretor será reintegrado. Mas ele só tenta que tudo... A decisão foi tomada. Parabéns a todos. Vocês conseguiram. tiveram as maiores notas da história da escola. Precisamos avisar o senhor Wang. Yeah. Cadê o diretor Wang? Demitido. E agora? De vez. de novo. O que faz aqui? Você não atendeu o telefone, então vim pessoalmente. Você tem que me seguir. Preciso mostrar algo. Tudo bem. O que aconteceu? Você foi reintegrado. Fomos ao conselho escolar e dissemos o quanto você nos ajudou. Também mostramos nossas notas nos testes. Eu também falei com o conselho. Sinto muito, Sr. Wang. Fui eu quem levou os vídeos de você com o aluno ao diretor. Mas eu estava errada. Então, mostrei os vídeos do aluno sacando a faca. Você nos salvou várias vezes. Eu não podia deixar que fizessem isso com você. Se você quiser me demitir, eu entendo. Sei que não dá pra fazer bolo sem açúcar. E sal. Eu te perdoo. Não admitirás, Sra. Johnson. Eu entendo de onde você vem. Então, desta vez... Eu prefiro açúcar. Muitos. Vocês vão seуже. E aí O futuro 어떤esso. Mas você Dash kira De sucesso eu. Mas sabe o que está azzer. Você anda pegando você. Muitos aceitos ser Corredo.